Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci e tudo mudou De repente minha vida parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável ao sobrenatural Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Sofreu pra quem, menino? Jesus é o motivo da minha alegria Aleluia! Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci e tudo mudou De repente minha vida parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável ao sobrenatural Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Tava num beco sem saída Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida